Ele era muito aventureiro. Tanto ele trazia diamante, como trazia pele para vender. E uma das vezes, o zoológico de Teresina, perguntou se ele tinha coragem de trazer uma onça, que eles estavam precisando. Ele trago. No avião, levou a onça. Quando chegou em Teresina, o cara que ele ia negociar e falar não estava em Teresina. E ele conseguiu que a mamãe... Não conseguiu. Ele quase se diz, fez uma imposição para a mamãe botar essa onça enquanto o cara fosse buscar. Porque ele não podia mais demorar. Ele tinha que voltar para o negócio dele, que não era pequeno. O negócio dele, lá onde ele... Carolina misturada com o chão meu ar, não era um negócio pequeno. Pelo que eu sei, pelas conversas e tudo mais, era um negócio grande. Você nunca chegou aí? Nunca, não. Nunca. Eu era uma criança, não era assim para estar no meio do mundo, não. Não tinha essa história de pegar um avião e chegar ali, não. Uma vez que a mamãe foi lá, foi um... Fretou o avião para ela poder ir. Foi mesmo, foi. Não, não era... Era muito difícil o acesso. Muito difícil. Não tinha negócio de voltar a hora, não. De maneira nenhuma. Eu digo muito, Carlos, que o mundo ficou desse tamanho. Eu estou bem aqui. São que horas? São 7h35. 7h35. Se eu ficar já, já, receber um telefone, me precisar ir para São Paulo, eu pego um voo. Para Milão, pego um voo meia-noite. Vou para São Paulo, vou lá no balcão. Se tiver vaga no próximo avião, entro. Onde é que tem isso? Tem voo praticamente toda hora para São Paulo. Toda hora, gente. Toda hora. Então, o mundo é desse tamanho. Para mim, o mundo é desse tamanho. Eu sento num voo meia-noite, quando dá 6h da manhã, eu estou pisando em Lisboa. O mundo é desse tamanho. Atravésse o Atlântico todinho. Dormindo. O mundo é muito pequeno. Eu já passei 3 dias na Suíça. Só para um jantar. Meu filho foi agora. Só que ele demorou um pouco mais, porque quis, mas 3 dias ele resolviu. É, está muito... As fronteiras estão mais curtas, né? E o povo começou a olhar para o relógio com menos aquele... Ave Maria, está faltando... Não. Dá tempo, se você fizer... Eu não tolero, é falhar. Eu disse para o aviso, vamos um pouquinho antes, por causa do trânsito e tudo mais. Tanto que se você me perguntar, Tânia, você algum dia chegou, ou não chegou onde você ia? Não. Nunca. Primeiro, se a Fê... Vamos dizer, um salão internacional. É na segunda, eu vou logo no domingo. Para não ver possibilidade de um atraso no voo. Se meu voo é X hora, eu saía muito. Eu digo saía, porque depois da pandemia eu tenho ido mesmo. E os meninos têm enfrentado mais. Saí de Milão, do centro de Milão para Malpeça, né? Daqui para ali. Peguei Malpeça longe. E nunca perdi um voo. Eu nunca perdi um voo. Foi? Nunca. Pernoitei uma vez em uma cidade, porque teve um problema técnico. E eles disseram que quem quisesse poderia vir em uma aeronave menor, ou eles alojariam até o avião, igual que eu tinha cobrado a passagem, viesse de outro lugar. Como se eu estivesse em Milão, eu estava vindo de Roma. Eu preferi... Aguardar. É.